Uma audiência pública realizada na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, debate o uso indiscriminado de agrotóxicos no Estado. A comunidade científica aponta a contaminação das águas em Cuiabá e várias consequências na saúde pública. Por outro lado, o setor produtivo cobra a liberação de mais agrotóxicos e alega perseguição ambientalista. O número de agrotóxicos só cresce no Brasil, já considerado o maior consumidor de defensivos agrícolas no mundo, principalmente pesticidas e herbicidas. Em 2018, foram liberados 450. Este ano, com o novo governo, a bancada ruralista pressiona e já conseguiu a liberação de mais agrotóxicos. Entre as moléculas está o glifosato, considerado altamente cancerígeno e proibido em vários países. Mas o que assustou mesmo a maioria das pessoas é que em muitas cidades no Brasil e em Mato Grosso, inclusive Cuiabá, onde não há campos de lavoura, um estudo apresenta a presença de 27 tipos de agrotóxicos com altos níveis na água. Várias doenças também avançam em regiões produtoras. A região de Querência, Água Boa, são as quatro regiões é onde mais tem intoxicação aguda, pelos dados do Ministério da Saúde, é onde mais tem incidência de câncer infantil-juvenil, crianças até 18 anos, muito, está subindo muito, e é onde tem mais malformação congênita. Chegando a alguns municípios de 40 por mil, cada mil que nascem vivos, 40 tem. Enquanto que a média do Brasil é quatro. É quatro. Nós já estamos ficando campeão em termos de incidência, de número. Um dos maiores questionamentos é quanto ao uso indiscriminado de agrotóxicos com falhas na fiscalização e muita pressão de multinacionais que subsidiam a produção com base no uso cada vez maior dos defensivos. Durante a audiência pública, várias denúncias da aplicação de abicidas ao lado de reservas ambientais, escolas, granjas e afetando, inclusive, bairros de algumas cidades. Além da contaminação de nascentes de importantes rios da região, como o Paraguai e o Cuiabá. O setor produtivo alega sentir uma certa perseguição, inclusive de outros países, para diminuir a competitividade da produção brasileira. Acho que todo e qualquer tipo de contaminação é preocupante. Agora, todos esses números estão dentro do aceitável. Isso que tem que se deixar claro. Agora, puder tirar 100% fora, tiraria. Agora, qualquer água que você buscar hoje na natureza tem contaminante natural do solo. Existe contaminante. Como foi colocado? Por que tem que citar que tem 27 agrotóxicos? Por que agro? O tóxico não existe de outra forma. Eu não vi em nenhum momento citar, por exemplo, a poluição dos grandes centros. A Ordem dos Advogados do Brasil já foi questionada e cobrada para se posicionar, inclusive, na Justiça, quanto à liberação de algumas moléculas de agrotóxicos no Brasil e também o que estabelece ao limite dos usos desses defensivos agrícolas. Por enquanto, a Ordem está numa fase de coleta de informações, buscando esclarecimentos. Mas, ao final dessa audiência, será encaminhado um documento aos principais representantes do setor ambiental, como também de regulação, liberação do uso de agrotóxicos e aos governos estadual e federal. Nós estamos ouvindo hoje todas as partes e a partir dessa reflexão e de pesquisas que nós teremos acesso é que nós vamos tomar alguma decisão. É óbvio que a questão do agrotóxico, que a questão da água poluída já é uma constante em nossas vidas e nós temos que tomar aí algumas atitudes e a partir dessa audiência pública nós vamos agir.